Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sino pra ficar por dentro de todos os babandos. E bora falar dela, Dai Ferreira. Tira Penta, que soltou mais um vídeo, é, gente? Tá mais frequente, viu que o babado apertou, não é mesmo, Dai? E tem que lançar vídeo, senão não tem din-din. E no fim do mês, gente, pois é, começou o vídeo falando, né, que saiu com o mozão dela porque teve que fazer, gente, uma outra ação no seio que a médica pediu. E lá vem o exame, será que vem doença aí pela frente, gente? Porque lá do tumor, ela não falou mais. Agora veio falar desse exame de mama. Aham, sei. E ainda fez uma cara de brunda porque, gente, as crianças, claro, que ficaram com a babá barra avó, né? A avó ficou com as três crias em cima na casa da Dai porque ela não pode fazer exame sozinha, não. Pra onde ela vai, o mozão tem que ir atrás. Ou vice-versa, não é mesmo? Ela não sabe se virar só, não, gente. Pois é. Então, a mãe ficou lá e as crianças fizeram o quê? Arrancaram foi a cortina, gente. Pois é, a cortina da janela. E ela não gostou muito, não, viu? As crianças devem ter metido o terror, gente, com a vozinha passada e engomada. Mas ela disse que a mãe dela é um anjo, adiantou bastante coisa na casa dela, só o quarto que tava bagunçado, gente. Pois é, que ela teve que arrumar um ninho dela lá de amor, como os minhas tuto que eles falam, né, gente? Pra ela e o boi magia dormirem. Sim! Ué, mas o Paulão, gente, não trabalha à noite? Mas se você prestar atenção nas falas dela, ela fala que gosta de deixar tudo organizado, tudo cheirosinho para o descanso dele. Sim, para o nosso descanso. Descanso de quem, gente? Se o boi magia só volta no dia seguinte pra casa. Ela tinha que falar para o meu descanso. Pois é, gente. É pequenas coisinhas que a gente vê que a mentira rola solta lá, né? E minha tituquinha também prestou bastante atenção em algumas coisinhas, né, gente? Pois é, né? A gente batia naquele papo. Vimos também que janta naquela casa não rola. Eu já tinha percebido, gente. Primeiro ela falou que estava com o feijão no fogo porque a mãe botou de molho, mas a janta não ia rolar, não. Eles lancharam, sabe? O lanche, né, gente? Vitarela! Pois é, Brasil. Ela disse que tinha um franguinho cozido e lancharam. Aham, sei. É biscoito e quando não é biscoito, é bolo. Porque no dia seguinte... Já veio aquele mimimi de novo, gente, que não deu pra gravar mais nada. Porque sabe como é a rotina noturna, né, gente? Tem que dar banho em criança, tem que dar janta. Que janta que tu falou que não ia ter janta, meu bem? Que foi só o lanchinho vitarela. Pois é, gente. Pega no mentira. Mente que nem sente. Ela esquece as coisas que ela fala até no vídeo anterior, gente. Passada e engomada. E foi ela arrumar a cozinha. Sim, arrumou a cozinha. A mulher passa pano, joga o trem no chão, o desinfetante no chão e passa o pano. E pronto, acabou, gente. Não tem a segunda lavada, não lava o pano, não repassa de novo. Deve ficar um negócio preguento ali, hein? Passada e engomada. E quem reparou que o pano de chão é o mesmo pano de prato que ela seca, gente? Pois é, usou de pano de prato, né? Para essa camisa do Paulão. E agora tá usando pano de chão. Mil e uma utilidades do paninho, gente. Pois é, né? E depois vem ela muito cansada dizendo, gente, que a cozinha é muito grande. Então ela arruma a casa dela por partes, gente. Que grande é aquela casa que ela tem que arrumar por partes. Me diz aí, gente. Pois é, né? E depois foram fazer aquele bolinho e ela mostrou que já era noite do lado de fora. Fazendo aquele bolinho e ainda iria fazer o bolo do Davi. E o bolinho em casa, de novo. Que hora mesmo é o trampo dele, filha? Que hora mesmo? Pois é, gente. E a janta das crianças foi o quê? Porque ela mostrou na janela que era noite. Ela tirou um pedaço de bolo para o Pietro e para o Noah. Sim, o do Davi ainda estava fazendo. E aí tu acha que teve janta, porque eu não vi nenhuma panela fazendo janta, não. O fogão dela, se tu for olhar, não tinha. Tinha duas panelinhas lá. O negócio é que ela fez café, sim. Fez o cafezinho para comer com o bolo. Mas cadê a janta das crianças que já era para estar no fogo, filha? Seis e poucas, sete horas, a janta já era para estar pronta. É, meu bem. Mas janta, nunca devia. Vai entorchar bolo nas crianças e botar para dormir. Porque quando não é vitarela, é bolo. Pois é, gente. Por isso que as crianças vivem que parece que nem sangue tem, gente. Passada e engomada. E olha que o filho dela tem diabetes e tem que ter uma alimentação sadia e balanceada. Coisa que não existe ali na casa de Day Ferreira, né, gente? Passada e engomada. E como eu sempre falo, infelizmente, as crianças que lutem. Rapaz, já tinha finalizado o vídeo quando eu lembro que, gente, ela também mostrou o forninho, né, virado ao contrário. Até minha tchutchuquinha me mandou um comentário que tinham deixado lá no canal dela que dizia a mesma coisa que eu pensei na hora. Que, gente, quando a gente tem criança, a criança que tem que se adaptar, né, obedecer. Não é a gente que tem que ficar mudando as coisas de lugar, tirando as coisas de lugar. Porque a criança tem que entender desde pequenininho o que pode e o que não pode fazer. Coisa que Day Ferreira não faz. Ela prefere mudar as coisas de lugar em vez de educar, não é, gente? Porque não é assim que se faz deixar a criança fazer tudo o que quer, mesmo sendo pequenininho. O que é de pequenininho que se aprende o certo e o errado. Eu falo com propriedade porque eu tenho quatro e nunca precisei tirar nada. Nada de lugar porque a criança vai pegar. Na, na, nina, não, filha. Aqui não tem isso, não. Bora botar moral e ordem dentro de casa. Pois é, gente. Aí eu fico passada e engomada, não é mesmo? Então é isso, tchutchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.